Olá minha gente, pra quem não sabe meu nome é Rodolfo e eu sou colecionador de DVDs e de Blu-rays. Fazia muito tempo que eu não postava pra vocês um vídeo mostrando alguma coisa da minha coleção, mas hoje eu decidi mostrar a pedido de muita gente querendo saber como era a coleção de Dawson's Creek, certo? Que eu comprei na Amazon, certo? Na Americana. Ela custou, eu acho que, se não me engano, 90 dólares. Foi taxado, infelizmente, mas depois de tudo realmente compensou, entendeu? É uma coleção maravilhosa. Então aqui eu vou mostrar pra vocês e como muita gente pediu pra ver como era assim dentro e tudo, eu estou mostrando e espero que vocês, se tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem atrás do meu blog ou também no meu Twitter, certo? Ou no MSN, quem tiver. Esse aqui, certo? É o box, certo? De Dawson's Creek. A coleção completa, certo? Contendo as seis temporadas, certo? São 24 discos, ao todo 127 episódios, certo? Na verdade, são 23 discos e o último disco é um disco, é um bônus, certo? Com a trilha sonora da série, certo? É um CD e não um DVD. Sim, vale ressaltar que essa coleção aqui não é Blu-ray, tá? É uma coleção de DVD ainda. Aqui atrás ele mostra os extras, o que é que tem de extra, falando também um pouco sobre o CD com a trilha sonora. E aqui é a foto. Não sei se dá pra ver muito bem aí, certo? E como é dentro. Mas aí vamos abrir pra... pra vocês já não olharem, tá? É... ele é coberto por um... Eu não sei nem como dizer isso aqui, mas é como se fosse uma luva, certo? Mas essa luva, ela é de plástico, certo? Ela é transparente, tá vendo? Um plástico. Aquela foto de trás que vocês viram, ela é do plástico, certo? Tem mais isso aqui, falando da quantidade de discos e tudo mais. Então é um plástico, certo? Um plástico. Deixa eu perceber. Que cobre este livro. Na verdade eu considero isso como um livro, certo? Ele... Certo? Ele é muito pesado, entendeu? E muita gente pergunta... Onde estão os CDs? E... Muita gente não... 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 não tava identificando que os CDs eles ficam aqui. Nessas... nessas partes aqui. Certo? Eles são... é... encaixados assim dentro das folhas. Na verdade as folhas elas são bem grossas, certo? Bem grossas. E dentro dessas folhas, certo? Aqui, ó... dentro... Tem uns espaços abertos onde você... onde você coloca o CD. Então vamos abrir aqui, pra vocês terem uma olhadinha. Vou passar rápido, tá? Aqui é o... a... O logo da série. Entendeu? Bem brilhante, bem bonito. Muito bem... é muito bem detalhado esse... 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 box... E aqui já começa falando um pouco do elenco. Entendeu? E... já começa a primeira temporada. A série elas são divididas em seis temporadas. E... Fala um pouco do... Tem um resumozinho de cada... De cada... Episódio. Com fotos. Certo? Muitas fotos. E... Cada personagem foi... Foi dada uma página. Contando um pouco sobre a história desse personagem. É... Um pouco também sobre... O ator. Que fez. Fala um pouco sobre o personagem, o ator. Certo? Os últimos filmes que ele fez. Os últimos... As últimas séries também que ele participou. Então pra quem gosta realmente e é fã da série. É imperdível ter isso aqui. Certo? Aqui já entra a segunda temporada. As fotos são muito bonitas. Certo? Aqui, olha. Você já pode perceber que... Já é uma outra personagem falando um pouco. Entendeu? Aqui já entra a terceira temporada. Entendeu? Terceira temporada. Aqui mais outro personagem. Certo? Tô passando rápido pra... Pra ver se tá tudo num vídeo só. Certo? Já é a quarta temporada aqui. Aqui mais outro personagem. Aqui, ó. Pra não se estender muito. É... Todas essas fotos aqui estão... No meu blog, tá? Tem um post... É... Só com fotos dessa coleção aqui. Da Ossons Creek. Então você pode olhar com alta qualidade lá. Todas as imagens, tá? Então... Aqui termina a página com o disco, tá? Bônus. Que é a trilha sonora. 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 Que é a trilha sonora.